Bem-vindo ao canal Só Famosas, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Júlia Costa parece muito ousada com um biquíni fininho em seu Instagram e deixou seus mais de 3 milhões de seguidores de queixo caído. Filha da famosa atriz Flávia Alessandra Júlia tem 22 anos de idade e é também atriz e cineasta. Júlia adora muito calor e praia e ama aproveitar o verão para colocar aquele biquíni PT e ficar com aquela marquinha fininha. Essa linda é de sorriso encantador também é vegana e é uma proteger os animais a cada clique que Júlia posta ela recebe uma verdadeira chuva de elogios de seus admiradores. Júlia você é um verdadeiro paraíso afirma um que mulher linda uma sereia conclui outro. Júlia tem aula e garante que o mar é seu lugar favorito no mundo. E aí o que acharam da Júlia Costa deixa uma nota de 0 a 10 para ela nos comentários e veja mais vídeos de famosos aqui no canal. Até a próxima! Música 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 Música